Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o canal JL está trazendo um artesanato muito legal e eu acho que é um clássico dos artesanatos, né gente? Porque todo mundo em algum momento já teve ou vai ter uma galinha porta-ovos. Existe de várias maneiras, de tecido, de madeira, de metal, de porcelana, de acrílico e acredito que já tenha alguma sido feita em papelão. Eu estou trazendo esse modelo que é muito fácil, muito prático, é só colagem, vocês vão poder acompanhar aí e vão ver que é muito simples de fazer. Então este é o modelo que eu tenho e eu vou passar para vocês o passo a passo agora. Vamos ver o vídeo e vocês vão poder acompanhar que é muito simples de fazer, tá bom gente? Então pessoal, este aqui é o molde da galinha que eu vou usar. Eu fiz no tamanho de uma folha de ofício, eu vou deixar o molde no site, o link do site está aqui embaixo na caixa, no box de descrição. E este aqui vocês vão poder imprimir e ele vai ficar já no tamanho que é para ser recortado, vocês não vão precisar aumentar nada. Este é o modelo da asa, este é o modelo da galinha, esta aqui é a parte de baixo, estes aqui são os corpos. Por que que eu fiz esta parte completa e esta aqui só fazendo o corpo? Pelo seguinte gente, eu vou fazer as camadas coladas uma sobre a outra, que é para reforçar bem. Então vai facilitar também, porque aqui é o corpo e eu revisto com um tecido, e este outro do outro lado. E este do meio eu só vou revestir o bico e a crista da galinha. Vai ficar mais fácil e depois a asa. Então quando a gente começar a juntar tudo, vai ficar um papelão bem grosso e eu acho que vai ficar mais legal e mais fácil de trabalhar. Se vocês tiverem outra maneira de fazer, né gente? Façam da maneira que vocês acharem melhor e mais fácil para vocês. E este aqui é a parte de baixo, é o molde da parte de baixo. Para colocar os ovos dentro eu vou usar essas rodinhas, ela é feita com aquele rolinho de papel higiênico, o papelãozinho que vem no centro do papel. Eu cortei com 3 centímetros de altura. O ovo cabe perfeitamente aqui dentro. É uma maneira de aproveitar ou reaproveitar estes rolinhos de papel higiênico. Vou começar pelas laterais. Eu vou usar a cola branca. Vou fazer um corte aqui no centro. Eu vou fazer um corte aqui no centro. Eu vou fazer um corte aqui no centro. Depois elas encaixem para encaixarem aqui na hora da montagem. Depois vai assim. Com todas as partes unidas encaixado aqui. Agora para dar o acabamento vou riscar, cortar toda a volta para poder dobrar ele e vou fazer com cola quente. Ficou assim. Vou fazer esse acabamento nas outras peças e já volto com vocês para a gente montar. Então gente, revestido. Esse aqui está úmido ainda. Agora eu vou fazer essa parte do bico e da crista. Eu vou passar a cola dos dois lados e vou colar. Depois do que secar eu só recorto. Porque se eu virar não vai dar o acabamento perfeito. Quando está secando as outras partes eu vou revestir esses círculos aqui que eu fiz com o tecido bege, é a mesma cor do fundo. Vou só dobrar ele com cola quente. É simplesmente isso aqui, gente. Passa o tecido em volta e vira para dentro com cola quente. E depois ele vai assim. Esse aqui é o fundo. Está aberto aqui para nós fixarmos depois a nossa galinha. Esse aqui é a parte de baixo. Ainda está um pouco úmido aqui da cola, mas eu já vou montar. A parte de baixo eu coloquei um acabamento para não ficar aparecendo a união das duas partes. Agora aqui eu falei para vocês que eu ia colar só em cima e no bico aqui, né? Que é a parte laranja e vermelho. Essas aqui são o corpo da nossa galinha. Eu vou começar a montar então. Gente, a asa da galinha eu vou colocar nessa posição. Eu acho que vai ficar mais interessante. Então é isso aí, pessoal. Está pronto. Ficou bem firme. Depois, se quiser, pode passar uma cola, um verniz em toda ela. Agora é só encaixar aqui com cola. Pode ser cola branca, pode ser cola quente. E ele tem o fundo aqui que fecha. Então, gente, agora eu vou colocar os nossos porta-ovos. Cabe oito de cada lado, tá, gente? Tem espaço para oito, mas eu vou colocar somente seis. Para colar eu vou usar a cola quente. Na parte de baixo, por dentro. Para a cola não sair para fora. Então, gente, está pronto a nossa galinha porta-ovos. Uma dúzia de ovos, mas vocês viram que aqui cabe mais. Mas aqui tem uma dúzia, ó. Seis de cada lado. Então, gente, esse foi o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Se puder compartilhar, eu fico agradecido. E se você não é inscrito no canal, gente, inscreva-se. Que sempre tem novidade por aqui. Valeu e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí